E aí, Neguinho, sai daí que é pra sair, Neguinho Ai, ai, vai pegar a bunda, Neguinho Olha lá, pega lá na lateral Olha o fogueirão lá, né, Neguinho Olha o fogueirão lá, lá no baixo da casinha, olha Olha o fogueirão, o fogueirão, o fogueirão Vai, vai, vai Isso aí não faz isso, capricho, olha Tem que passar correndo, Jô Olha lá, pneu, olha lá no pneu Tá pegando, hein Tá pegando fogo, entendeu Vai apagar o fogo do Neguinho Neguinho Vai apagar teu fogo, hein Olha lá, Neguinho fez o fogo Agora o Johnny tá apagando o fogo Dá ré Dá ré Que louco, né Ah, não sei lá, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ah